Música Gente, vamos lá, tem muita gente que pergunta Pode cozinhar na panela de pressão leite condensado de caixinha? Ai, 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 hein? Será que pode? De latinha a gente vê bastante, né? Mais caixinha Ó, eu vou pegar um papel alumínio e eu vou colocar no meio, assim, mais ou menos, ó E eu vou enrolar Eita, velho Vamos lá, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito enroladinho Vou colocar nove pra garantir Aí a gente enrola bem enroladinho, assim, ó E aqui faz o formatinho da caixinha, ó Aperta, ó, pra ficar bem fechadinho E aqui do outro lado também Pra ficar bem fechadinho Agora eu vou pegar a panela de pressão E eu vou colocar aqui dentro Ó, eu coloquei água Até cobrir a caixinha, ó Agora eu vou tampar a panela E vou levar na pressão por mais ou menos 35 minutos Depois eu vou desligar e deixar a pressão sair sozinha Vou abrir minha panela aqui agora, ó Pra mostrar como que ficou o leite condensado cozido, olha Vou dar uma olhadinha aqui Ó, ficou bem escuro, ó Pra iluminar Pra trabalhar com a panela Gente, é normal a... O adesivo das caixinhas sair, né Porque cozinha Então é normal, ó Ó, daí fica o papelão Ó, gente, saiu aqui, ó A gente tem que abrir com bastante cuidado Isso não é estabanada, gente Mas eu quero mostrar pra vocês que dá certo sim Gente, olha isso aqui Hum, perfeito Delicioso Gente, olha isso aqui A gente tem que ir comendo tudo Olha Olha isso aqui Deixa eu virar a câmera pra vocês aí Gente, olha isso aqui Gente, olha isso aqui Gente, olha isso aqui Gente, olha isso aqui